A Rocha Morena O brinquedo está quebrado, não conserta, já se acabou o que você me fez Não perdoa, eu estou muito magoada, pra mim já bastou Eu não quero amar de novo Só beijar e querer um pouco, sem entregar meu coração Não vou sofrer com ilusões Escuta bem o que vou dizer Todo dia, toda hora eu pensava em você Tempo passou, você nem ligou E agora o que eu sentia por você, pois tudo acabou Escuta bem o que vou dizer Todo dia, toda hora eu pensava em você Tempo passou, você nem ligou E agora o que eu sentia por você, pois tudo acabou Tô com medo de amar de novo De novo Eu sofri por querer, quis o pouco Eu quero é viver mais feliz Foi a vida que eu sempre quis Eu só te liguei Pra dizer que eu não sou mais o seu brinquedo O que você quebrou, já desenganei Quem quer ter um namorado que não quer corresponder O amor, esqueça de uma vez O brinquedo está quebrado, não conserta Já se acabou o que você me fez Não perdoa, não perdoa, eu estou muito magoada Pra mim já bastou Eu não quero amar de novo De novo Só beijar e querer um pouco Sem entregar meu coração Não vou sofrer com ilusões Não vou sofrer com ilusões Musa do arrocha Pra você se apaixonar Vem, diz pra mim Quando vamos ser felizes É muito cedo pra saber Entre nós está tudo certo Quero ter você pra sempre perto Não sei por que, amor Estou tão longe da felicidade Mas como toda história tem o seu final O que tiver amor Deixa rolar Sendo bem o mal Mas se Deus quiser Quero ter você aqui comigo E se for nosso destino Assim será Pode vir o mundo contra nós Juntos vamos desatar os nós Vamos superar E o que tiver de ser amor Será Vem, diz pra mim Quando vamos ser felizes É muito cedo pra saber Entre nós está tudo certo Quero ter você pra sempre perto Não sei por que, amor Estou tão longe da felicidade Mas como toda história tem o seu final O que tiver amor Deixa rolar Sendo bem o mal Mas se Deus quiser Quero ter você aqui comigo E se for nosso destino Assim será Pode vir o mundo contra nós Juntos vamos desatar os nós Vamos superar Vamos superar E o que tiver de ser amor Será Será Mas se Deus quiser Quero ter você aqui comigo E se for nosso destino Assim será Pode vir o mundo contra nós Juntos vamos desatar Juntos vamos desatar os nós Vamos superar E o que tiver de ser amor Será Será E o que tiver de ser amor Será Mas o que tiver de ser amor Será Tchau Tchau, tchau amor Eu vou embora Tchau, tchau amor Chegou a hora De me despedir De dizer adeus De beijar pela última vez Os lábios seus Por favor Por favor não chores Não Quer me ver Chorar também Pois é muito triste Um adeus Para quem ama Alguém Digo eu Que já não Vivo mais Sem ter você E amanhã Tão distante O que é Que vou fazer Tchau Tchau Amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Tchau Amor Meu amor Não vai outra Sem pegar Tchau 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 Amor Eu vou embora Tchau Tchau Amor Chegou a hora De me despedir E dizer adeus E beijar pela última vez Os lábios seus Por favor Não chore Se não Quer me ver Chora também Pois é muito triste Um adeus Para quem ama Alguém Digo eu Que já não Vivo mais Vivo mais Sem ter você O amanhã Tão distante O que é Que eu vou fazer Tchau Tchau Amor Até um dia Quando eu Aqui voltar Tchau Amor Oh meu amor Não vá a outro Se entregar Meu amor Não vá a outra Se entregar Meu amor Não vá a outro Se entregar O nosso amor é o mar O sol no entardecer Eu sou o luar Todo pra você O nosso amor é o mar O sol no entardecer Eu sou o luar Todo pra você Se precisar de alguém Lembre de mim Pode me chamar Que esse alguém sou eu Se precisar de mim Vou te encontrar Aonde estiver Ou em qualquer lugar Fazer disputos Dessa paixão Fazer o que manda O coração Mas não se esqueça Que esse alguém Sou eu Fazer disputos Dessa paixão Fazer o que manda O coração Mas não se esqueça Que esse alguém Sou eu O nosso amor é o mar O sol no entardecer Eu sou o luar Todo pra você O nosso amor é o mar O nosso amor é o mar O sol no entardecer Eu sou o luar Todo pra você Se precisar de alguém Lembre de mim Pode me chamar Que esse alguém Que esse alguém sou eu Se precisar de mim Vou te encontrar Aonde estiver Ou em qualquer lugar Fazer disputos Dessa paixão Fazer o que manda O coração Mas não se esqueça Que esse alguém Sou eu Fazer disputos Dessa paixão Fazer o que manda O coração Mas não se esqueça Mas não se esqueça Que esse alguém Sou eu O nosso amor é o mar O nosso amor é o mar O sol no entardecer Eu sou o luar Todo pra você O nosso amor é o mar O sol no entardecer Eu sou o luar Todo pra você Vamos nos apaixonar Com a musa do Arrocha Nem disse adeus Faltou coragem De olhar nos olhos Meus Só agora descobri Que estava tudo terminado E nem falou pra mim Mas disse adeus Sem dizer uma palavra Depois de tudo Que a gente viveu Eu te asseguro Eu te asseguro Que você não me esqueceu Mas não me procure não Deixe o meu coração Eu seguro a solidão Mas você vai chorar Quando se tocar Vai ver Que ainda me ama Vai se lamentar Quando procurar amor Em nossa cama Música Depois de tudo Tudo que a gente viveu Eu te asseguro Eu te asseguro Que você não me esqueceu Mas não me procure não Deixe o meu coração Eu seguro a solidão Mas você vai chorar Mas você vai chorar Quando se tocar Vai ver Que ainda me ama Ainda me ama Vai se lamentar Quando procurar amor Em nossa cama Música 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 E eu convido o meu amigo Boca Diniz Pra cantar esta linda canção comigo Muito obrigado pelo convite Música 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 Basta ter por um momento apenas Meu amor, eu não posso ser só seu Mas é você que eu amo É com muito prazer que eu convido meu amigo Clésio Ivan Pra cantar comigo O prazer é todo meu, Lúcia do La Rocha Valeu pelo convite Desde o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Está faltando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui A outra ficou com você Um pedaço do meu coração Na estrada ficou O vento levou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que você É para mim Volta Estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Chega de enrolar na cama Não quero mais um traveder em seu lugar Volta Volta Estou tão sozinho Estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo E vou te amar E vou te amar Chega De enrolar na cama Não quero mais um travesseiro em seu lugar Foi um prazer Não me deixe Não me deixe nessa solidão Você não Você não sabe o que você É para mim É para mim Volta Volta Estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Chega 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 de rolar na cama Não quero mais um travesseiro em seu lugar Não quero mais um travesseiro em seu lugar Não quero mais um travesseiro em seu lugar A rocha morena, a música do arrocha A vida como você vai, eu precisava ver você Se não desabafar eu sou capaz de enlouquecer Ele nem me procura mais E quando faz não dar prazer Se eu não desabafar eu sou capaz de enlouquecer Essa indiferença só me faz Senta que ele não me ama mais Que já tem outra em meu lugar Essa indiferença mata mais De que quando ele troca a roupa e sai Me diz quando é que vai voltar Essa indiferença só me faz Senta que ele não me ama mais E já tem outra em meu lugar Essa indiferença mata mais De que quando ele troca a roupa e sai Me diz quando é que vai voltar A vida como você vai, eu precisava ver você Se não desabafar eu sou capaz de enlouquecer E ele nem me procura mais E quando faz não dar prazer Se eu não desabafar eu sou capaz de enlouquecer Essa indiferença só me faz Senta que ele não me ama mais Que já tem outra em meu lugar Que já tem outra em meu lugar Essa indiferença mata mais De que quando ele troca a roupa e sai Me diz quando é que vai voltar Essa indiferença só me faz Senta que ele não me ama mais Que já tem outra em meu lugar Essa indiferença mata mais De que quando ele troca a roupa e sai Nem diz quando é que vai voltar Que já tem outra em meu lugar 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 E eu convido pra cantar comigo Meu amigo Marcel Cigano O fenômeno do Arrocha O prazer é todo meu Arrocha Morena Você é demais Perdi o jogo e tive que te ver partir A minha alma, sem motivos pra existir Já não suporto esse vazio, quero me entregar Ter você pra nunca mais nos separar Você é o encaixe perfeito do meu coração O teu sorriso é a chama da minha paixão Mas é fria a madrugada sem você aqui Só com você no pensamento Eu compro o mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar Nos seus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperta forte o peito, é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz Meu ar, meu chão é você Mesmo quando fecho os olhos posso te ver Eu compro o mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar Nos seus braços é o meu lugar Contemplar as estrelas, minha solidão Aperta forte o peito, é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz, sem ar Sem ar Valeu Arrocha Morena, a moça do Arrocha Obrigado pelo convite Eu não consigo entender esse amor Quanto tempo aqui você me deixou Esperando você regressar De uma jornada que eu nem sei se vai terminar Minha luz eu sei Aonde você está Sei que o meu coração Não para de chorar Eu te amei Incondicionalmente Você me jurou Amor eternamente Vou lutar Por você Vou virar o mundo de ponta em cabeça Só pra te ver Vou cruzar o oceano Se possível vou na lua Sem você Estou sozinha, estou perdida Jogada na rua Jogada na rua CEDES DESDOURADO Eu não consigo entender esse amor Quanto tempo aqui você me deixou Esperando você regressar De uma jornada que eu nem sei se vai terminar Minha luz eu sei Minha luz eu sei Aonde você está Sei que o meu coração Não para de chorar Eu te amei Incondicionalmente Incondicionalmente Você me jurou Amor eternamente Vou lutar Vou lutar Por você Você Vou virar o mundo de ponta em cabeça Só pra te ver Vou cruzar o oceano Se possível vou na lua Sem você Estou sozinha Estou sozinha Estou perdida Jogada na rua Vou lutar Por você Por você Vou virar o mundo de ponta em cabeça Só pra te ver Vou cruzar o oceano Se possível vou na lua Sem você Estou sozinha Estou perdida Jogada na rua